Os pais da Joyce e Assunção, por favor? Somos nós. O que aconteceu? Bem, é que ela acordou, está um pouco agitada e o doutor Daniel pediu pra irem até lá. Ah, Assunção. Como é que me engana? Ela de mim, Daniel! Você pensa que pode me enganar? Você me topou! Você me topou pelo meu filho, minha filha morta! Que isso, Joyce? Eu odeio você, eu odeio todos vocês! Eu tinha um direito de segurar a minha filha, mesmo que ela te viesse morta! Ela vai estar morta, Joyce! Você me enganou o tempo todo! Agora você vai me dar o quê no lugar da minha filha, o cadáver? Não é verdade, Joyce, não é verdade! Alice está viva, eu vi sua mãe! Eu vou levar você lá, você vai ver, sua filha, você vai ver! O pior já passou, o pior já passou! A mim, você conhece a história de que o pior já passou! Foi a mesma coisa que você disse quando meu pai foi operado! Eu não acredito em nada que você diz! Joyce, não fale assim com sua mãe, Joyce! Por que eu não posso ver a minha filha agora? Calma, Joyce, eu vou mandar levar você até lá! Você vai ver, Joyce, como está tudo bem, calma! Como é que pode estar tudo bem, pai? Se a minha filha nasceu de um tombo antes da hora... Filha nasce em prematuros todos os dias! Praticamente toda hora! Ai, cuidado com a escada, Joyce, cuidado com o elevador, Joyce! Sobe devagar, Joyce, desce devagar! Eu me via confusa com todas essas recomendações, eu só podia mesmo cair naquela escada! E se eu tivesse pego o elevador, eu despecava junto com ele, eu tenho certeza disso! Joyce, minha filha, não fica assim, por favor! Joyce, eu só falava pro seu bem! Vê se controla um pouco esses negros, Joyce! Eu odeio conselhos, eu odeio maturidade, eu odeio vivência! Eu quero ver minha filha agora! Para com isso, menina! Você pensa que você tá amante, hein? No mercado, na feira? Você não tem o direito de dar esse show aqui dentro quando um cheque que entra aqui em pior situação que você se comporta de maneira decente! Mais um grito seu e eu te ponho pra fora do hospital! Você não está doente, você não tem nada! Você pode muito bem se cuidar na sua casa e verificar que importunam as pessoas que estão aqui internadas e precisam de sossego! Mais um grito desses e eu te ponho pra fora, ouviu bem? Não quero grito aqui dentro! Eu quero ver minha filha! Eu quero ver minha filha! Eu quero ver minha filha! Quando ela estiver calma, absolutamente serena, você pode levá-la pra ver a filha através do vidro do berçário. Não pode entrar no berçário de maneira nenhuma, a não ser que eu autorize pessoalmente, entendido? Isso é só. E se não for assim, Joyce, não vai dar pra ser de outro jeito. Com licença. Desculpe. Tudo bem. Vai ver sua filha, vai. Daniel... Ela vai viver. Estamos todos batalhando pra isso. Vai. Então, como é que estão as duas? Mãe e filha, hein? Graças a Deus, tá tudo caminhando bem. Mas senta um pouquinho, seu urbano, que eu vou até em casa tomar um banho, pegar uma roupa. Eu volto mais tarde. Tá bom, tá bom. Eu vou ficar por aqui, esperando. Pelo menos... Eu vou ver se vejo o Caio, né? Eu vou sair.